Cadu em Porto Alegre! Como é que você está em Porto Alegre, Caduzão? Beleza aí, muito bom ser recepcionado por vocês gaúchos aí, ó. Um beijão pra vocês. Obrigado, Cadu. Tchau, tchau. Cadu não pode falar porque saiu há pouco do Big Brother, né? Então só um alôzão, mas vamos conferir ele na passarela, então. Tchau, tchau.